Menina, brincadeira nova. Que tu já brincou, inclusive, né? Várias vezes, tanta vez que eu vim aqui, eles fazem isso comigo. Pois é, e hoje vamos repetir. A brincadeira consiste no seguinte. Vou falar aqui. Apertar o pescoço até desmaiar. Você vai sugar o gászinho héliorão. Como é que faz aqui? Tem que tá... A gente faz um furinho. A gente faz um furinho assim, ó. Um furinho bem minuto. E aí você vai sugar o gás. Posso fazer? Vai, vamos lá. Começar com o Claudio, já que a Claudio já morreu. Espera aí. Que susto! De novo, foi de propósito! Que susto! E eu tô de batom vermelho. Que susto! Que susto! Que susto! Eu achava que eu tinha experiência, mas aquela tava muito cheia. Eu achei que foi proposital. Aí ela vai sugar e eu vou falar. Claudio, eu quero uma música pra... Assim, ó. Foi, 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 foi. Vai. Suga. Uma música pra namorar. Uma música pra namorar, assim. Deixa eu dizer que te amo. Agora, Ivete, suga. E vai ficar assim comigo também? Não vai ficar pra sempre, não. Se passar um vento, eu lascou. Pequenininho, Ivete. Pequenininho. Pequenininho. Suga, minha irmã, suga. Chupa, chupa. Eu quero uma música pra viajar. Tampa ele. Mergulhar no azul piscina. Tá diferente? Tá, tá bom pra... Mas tem que comer mais. Tem que tomar mais? Tem que tomar mais. Pera aí. Agora é Cláudia. Vai, Cláudia. Eu quero uma música pra você conquistar o crush. Ah, vem cá, não tira o doce na boca dessa criança. Suga, amiga. Suga, que agora é sua vez. Isso, amiga. Agora eu quero uma música... Chupa, chupa, chupa. Música de carnaval, miguxa. Vai. We are carnaval. We are, we are folia. We are, we are the world of Canada. Tenta impostação, vai. We are car... Pera aí, tem que botar mais. Vamos, vamos. Enquanto isso, Cláudia, agora a gente quer uma música pra relaxar. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Gente, que loucura é essa? Papai foi pra roda, mamãe foi... Vai, amiga. Dá sua sugadinha com vontade. Música de verão. Verão. Juva! Verão? Verão? Gente, não tá funcionando. A minha voz é tão grossa que não tá funcionando, gente. É verão, sei lá. Gente. Vai, amiga, verão. Já pintou verão, calor... Pera aí, manda, deu onda. Pera aí, vem. Pera aí, vem. Já pintou verão, calor no coração. Uma moto em movimento, brincadeira. Uma fantasia de carnaval. Sem combinar. Eu já pensei na minha. Três, dois, um... Colé. É o tema, vestão. Olha essa honra aqui. Ivete e Cláudia Leite. Pra fechar a Casa TV de Verão. Meninas, que bom ter vocês aqui. É, a gente tá feliz. Totalmente. As baianas juntas. Então, vamos começar esse carnaval com um teste da telepatia. A verdade, a gente não para, né? Porque a gente quer mostrar que vocês se conhecem muito, que vocês pensam juntas. A Cláudia querendo combinar. Não rouba, Cláudia. O melhor carnaval do mundo. Salvador. Peguei no verde. Boa, boa, boa. Salvador dá o quê? Salvador. A, B, C, D, F, G. Ah, boa. O cara que tá afim de você começa com a letra G. Ah, meu Deus. Gustavo, obrigada. Será que o gominho tá afim de você? Talvez, hein? O próximo tema, parte do corpo. 3, 2, 1. Pernas. Mas eu fiquei na dúvida. Penta de novo. Vamos tentar outro. Pernas. 3, 2, 1. Pernas. Agora outra, né? 3, 2, 1. Suvados. Foi quase. O meu que tava num processo suicida e agora eu já botei ele no terapeuta. Ele tá ótimo, minha filha. Tava querendo pular, querendo pular. Agora, o que mais? Ah, que bom, Suvado. Primeiro eu botei uma rede de proteção. Ele começou a se acostumar. Agora ele voltou pro lugar. Mais uma. Rainha da música. 3, 2, 1. Daniela. Uh! Eu não sei porque eu achei que vocês iam falar Daniela. Por que será, né? Por que será, não é? Na verdade, Daniela pagou a gente. Ah, é verdade? Não, claro que não. Jamais. Mais uma, pra fechar agora. Uma fantasia de carnaval. 3, 2, 1. Uma moto? Sei lá. Uma moto em movimento. Brincadeira. Uma fantasia de carnaval. Sem combinar. Eu já pensei na minha. 3, 2, 1. Colé. Colé. É o teu avesso. O tema pra fantasia. Colé é a fantasia do meu bloco. Colé. Tá vindo, substituindo um abadá, entendeu? Na verdade, é um abadá cortado no meio, tá? Não é ser desse meio, não. Não é ser desse meio, não. Vou te mandar depois. Vai com o abadá inteiro. Vai dar um problema. Colé. Colé. Não, mas fala da fantasia que você vem de... Fantasia? Eu só pensei em fantasia sexual. Eu falei numa moto, não sabe? Salva a vida, mas salva a vida, você tá pensando o quê? Tá, vamos lá. Fingindo que tá morrendo afogado. Mais uma fantasia de carnaval pra gente fechar, tá? 3, 2, 1. O doce. Cláudia Leite a bordo. Foi quase. É um lugar amarão. É um jogadorave.